Novo Xp, Mendes Prada, nova dança do Balotelo Novo Xp, Mendes Prada, nova dança do Balotelo Novo Xp, Mendes Prada, nova dança do Balotelo O Xp, Mendes Prada, nova dança do Balotelo Como o novo Algará, a gente é freddo e toca a patucada O Bid está bem temperado, sempre no Maia na passada Dá-lhe do Balotelo, do Balotelo Rala para todos os compelhos do africano Cano, 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 cano Forma do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Taça do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Dá-lhe do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Forma do Balotelo, do Balotelo Daça do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Xe, dalle, xe, dalle, xe, dalle Regressei na mesma passada, com a mesma patucada O toque é do Balotelo É do Balotelo, desde a origem na Itália Pelo crack em Balotelo, desenvolvido em Angola Pelo Novo Xp, primeiro golpe, depois o toque Essa taça não escolhe raça Entra na rota shpk' itá Forma do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Taça do Balotelo, do Balotelo, do Baloteli Dalle do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Forma do Balotelo, do Balotelo, do Balotelo Já, já, já está a cena de carimbado No FTP Um rala-peg Ao menos brada Base beat Empadinho em frente do beat Deixa só o beat, o pobre é que se aguenta Sobre do balotelli, do balotelli, do balotelli Dança do balotelli, do balotelli, do balotelli Mostra do balotelli, do balotelli, do balotelli Tira do balotelli, do balotelli, do balotelli E a, naquela base No FTP Do balotelli Frete no beat Base beat Do balotelli Essa rompeu do cotovelo Essa rompeu também do fio de rico Naquela base Sempre a torcida irara Ola do bar, do bar, do bar Dança do bar, do bar, do bar Ola do bar, do bar, do bar Dança do bar Do bar, do bar Do balotelli Do balotelli Tupalo Teli